Começamos com a filosofia antiga. Esse período, ele teve início no sexto século antes de Cristo, lá na Grécia Antiga. Esse período se estendeu até o quarto século depois de Cristo. Então nós temos aí um lastro bem extenso de período de pensamento da filosofia antiga. A filosofia antiga, ela teve início com um período chamado pré-socrático. Pré-socrático está relacionado a filósofos que surgiam antes de Sócrates. Ou melhor dizendo, todos os primeiros filósofos são aqueles filósofos que romperam o pensamento mítico e começaram a tentar entender a origem do universo, as coisas relacionadas à natureza, através do uso da razão. Os pré-socráticos, como Tales de Mileto, Anaximandro, Parmêndes, Heráclito e outros, foram importantes para dar início à reflexão filosófica e fazem parte do início da história da filosofia. Passada essa primeira fase, os primeiros filósofos, a filosofia na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, vai atingir o seu ápice no período antigo, como os clássicos, os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses filósofos foram importantes para estabelecer as ideias principais da filosofia que depois foram continuadas na reflexão através da tradição. Então, esses filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, eles tratavam basicamente não das coisas relacionadas ao cosmos, à origem do universo, que era a preocupação dos pré-socráticos, mas eles tratavam as questões humanas, a ética, a política, a moral, a educação, a própria ciência também foi tratada por Aristóteles. Então, nós temos aqui, no período clássico, período que fez parte da filosofia antiga, o momento de crescimento da filosofia. Com a morte de Sócrates, Platão e Aristóteles, vai dar início ao período pós-socrático. Depois que as bases do pensamento filosófico foram estabelecidas, a filosofia não parou mais de crescer. Surgiram as escolas filosóficas, que foram escolas importantes, que produziram muitos filósofos na antiguidade. Podemos falar aqui do epicurismo, o estoicismo, o platonismo e outras, que contribuíram para a expansão da filosofia no mundo antigo.